olá a todos queria mostrar para vocês mais uma tampa que foi feita aqui tampa em cruz e para uma super 8 ela era de abafador aqui a tampa original dela foi feita essa outra aqui ó nessa gaita foi feito a tampa foi trocado os baixos os botão do baixo colocado uns usados e trocado o espelho da baixaria o espelho da baixaria original daqui os botões velho que foi tirado dela quando era original os botões preto e 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